Tudo que nós estamos vendo tem a ver com o DNA da Fundação Dom Cabral. Para quem nos assiste, é um convite. É um convite um pouco ao desconhecido, ousar, pensar além da caixa, uma frase um pouco usada, fugindo aqui dos clichês, na sua visão de onde é que eu quero estar nos próximos anos, ter na agenda uma visão de legado pessoal, social. Cabe a nós agora, com rigor acadêmico, mas também com palavras de liderança e com palavras de propósito, mas sempre com rigor acadêmico, capacitar o nosso alunar e capacitar as pessoas interessadas a essa jornada.